Vamos falar sobre Nidra. Nota aí. Quando o Sol levanta, Vatapitikapa, sai da casinha do Chaka, S com tracinho em cima, A, K, H, A, e vai para o escritório do Kosta, K, O, S com pontinho embaixo, T com pontinho embaixo, H, A. Ele sai do metabolismo celular para o metabolismo ameba, da boca ao ânus. Metabolismo dos órgãos, e não o metabolismo exatamente dos tecidos. Surya e Chandra, Sol e Lua, são dois grandes botões de orientação do funcionamento do Prana, no corpo humano. Na parte que tem luz solar, o Prana se direciona dos tecidos para os órgãos, e quando a luz solar apaga, esse Prana volta dos órgãos para os tecidos. Então, a gente basicamente tem, pelo menos no nível que a gente está conversando, duas esferas metabólicas bastante distintas. A esfera metabólica que faz a digestão macro, e a esfera metabólica que faz a digestão micro. A macro, ou mais, digamos assim, objetiva, mais visível, mais palpável, é a relacionada ao Sol, e a outra é relacionada à Lua. Surya e Chandra. Ponto. Dentro dessas duas metades, a gente vai ter o impulso Kappa, o impulso Pitta e o impulso Vata. A gente vai ter um ciclo Kappa, Pitta, Vata, Solar, e um ciclo Kappa, Pitta, Vata, Lunar. Isso é chamado a princípio de Dhinacharya, e Ratri, R-A-T-R-I-C-A-R-Y-A, com outra assim em cima. Então, do ponto de vista do que a gente precisa falar agora, a gente quer entender o ciclo Kappa, Pitta, Vata, de Chandra, do período Ratri, do período noturno. Para a gente entender por que dormir com as galinhas e acordar com o galo faz tanta diferença. Por que que só nesse horário a mágica acontece? É a mesma coisa que você falar o seguinte assim, olha, o filme começa às, sei lá, 18 horas. Se você chega às 18h30 e você dá play e o outro filme está acontecendo, daí é o mesmo resultado? Não. O filme da vida é governado pelo Sol e pela Lua. Ou você se alinha, ou você paga o preço. A civilização humana dos 200 para cá, assim, dos 1700 e o que seja, quando a gente começou a queimar carvão, a gente se achou muito no direito de manter a luz acesa de noite. Logo, começou a ficar doente. Não estou dizendo que antes disso era tudo mil maravilhas, não. Mas do ponto de vista de morar na roça, a experiência de dormir muito cedo e acordar muito cedo faz você ser longevo por quê? Dois pontos. Porque no horário capa da noite o corpo começa a restaurar o plasma, vamos botar assim, entre aspas, ok? Entre 6 e 10 da noite. O que é chamado no teu livro de Ayurveda de horário capa da noite. Onde o atributo de snigda, o atributo de aquoso, vamos colocar dessa forma, começa a ser encharcado simplesmente porque a tua hipófise, a tua pituitária, ou o que você quiser chamar, parou de receber luz do sol e ele fala, está na hora de encharcar o plasma de matéria-prima. E como é que você faz isso? Deitado. Se você não está deitado, o que acontece? Esse sistema não funciona. Então, depois que o sol se pôs, se você for ver, a não ser que seja um animal noturno, se for um cachorro, ele vai ter uma tendência a ficar parado. Porque ele ficando parado, o que acontece? O botãozinho do encharco plasma começa a funcionar. Supondo que o sol se pôs às 6, etc. Ah, por volta de 7, 7,5, no geral, esse bicho vai estar dormindo, a não ser que não seja um humano emburrecido pela sociedade. E aí, durante de 7, 6, 8, 6, 9, 6, vai ter umas duas horas do sistema começar a ficar empapado de plasma primordial. Nesse período, o pita ainda não está completamente ativo, que vai ser, digamos, a mão de obra. Só está chegando cimento, madeira, o que seja, para a zona, o site, o local onde a obra vai tocar. Esse processo de encharcar, está encharcando o que o Ayurveda chama de chaca, aonde Vata Pitikafa saiu do costa, do escritório, e voltou para casa, e ele vai, digamos assim, trabalhar em casa. E aí, nesse lugar, quando der o horário pita, suponha, de 10 às 2 da manhã, ele vai estar trabalhando, lá de umas 9, 9,5 e em diante, ele vai estar trabalhando naquela quantidade de madeira, cimento, areia, alvenaria, telha, cerâmica, etc., para reproduzir a casa que é, digamos assim, a residência deles. Ele vai estar fazendo o metabolismo, tanto do ponto de vista do teu corpo, quanto da tua mente, de digerir emoções, sensações, pensamentos, experiências do dia, e reconstruir corpo. De forma aonde ele teve material de primeira qualidade, e ele teve tempo aonde, digamos assim, a música da discoteca estava tocando e ele já estava, digamos, pré-aquecido, e ele estava lá nos embalos de sábado à noite, que é o horário da boate, porque o pita fica mais disponível nesse horário. Se você for ver, quem foi que, digamos, estabeleceu que 10 da noite começa noitado? O metabolismo, o pita, as pessoas estão mais quentes nesse horário. Só que esse calor, do ponto de vista do Ayurveda, deveria estar sendo usado dentro da tua célula e não dentro da tua barriga, digerindo uma macarronada antes de você ir para a noite. Nesse horário de 10 às 2 da manhã, o que teu corpo está fazendo é, de fato, rejuvenescer, do ponto de vista de fazer com que a dor que você estava muscular de ontem, ou fazer com que a tua memória é cansada, ou qualquer coisa que seja, o teu corpo tenha qualidade de matéria-prima para os pedreiros de primeira linha estarem trabalhando sobre uma qualidade de matéria-prima de primeira. chegando 2 da manhã, dependendo da tua idade, você já meio que estaria acordando se você dormisse umas 6 horas ou etc., mas ali de 2, 3, 4 da manhã, supondo que você foi dormir umas 7, 8 da noite, esse horário vata, o vata, o que ele está fazendo nesse horário? Ele está pegando todo o gás carbônico, o calor e umidade gerado dentro das suas células e dragando isso, puxando para o seu intestino grosso para a sua bexiga e para o teu sangue. Então, 3, 4 da manhã, o vata já teve o tempo de drenar esses resíduos metabólicos para as áreas de escape dele para quando você acordar e fazer xixi, e fazer cocô, e fazer suor. Mas como é que você faz suor? Sim, você faz suor, você faz atividade física, você faz pranayama, etc. De forma que quando chegasse 6 da manhã e o surya estivesse lá e aí o Gayatri estivesse tocando, etc. Você já estivesse pronto para fazer a sua prática espiritual, o surya namascal, qualquer coisa que seja, aonde a reentrância na atmosfera, da mesma forma como um foguete sai na hora que ele reentra, é um problema? A gente estudou isso um pouco na sessão anterior. A reentrância de Vata Pitikapa, do Chaka para o Costa, é feita com a inclinação direita, sem, digamos assim, incinerar na reentrância. E aí, todo o processo fisiológico que vai acontecer durante o dia acontece de uma maneira mais purificada. Por quê? O teu corpo teve o tempo adequado e a energia adequada e a limpeza adequada para se reconstituir na sua casa do Chaka e na hora que ele voltou para a esfera externa, que o surya puxou ele pelos cabelos da cama e jogou ele de novo para o Costa, para o sistema, digamos assim, dos órgãos, esse Vata Pitikapa, ele tem dois lados, a coroa do surya e a cara do Chandra. de noite a moeda vira, de manhã a moeda vira. Então, se vocês quiserem fazer um exercício, digamos assim, consolidando um pouco essa sessão do Nitrar, experimenta fazer essa ideia louca de durante uma semana, seja em uma semana vocês vão ver o incrível resultado que dá. Então, acende a luz de noite. A gente tem toda a metodologia da cabana, a erveda, do escoteiro, etc., que a gente propõe pelo menos a pessoa fazer isso uma vez por semana para ter essa vivência. Mas aqui, num contexto de achorine, já põe o pé na porta e fala assim, nessa próxima semana eu vou fazer uma loucura. Só se pôs, eu não acendo nenhuma luz. Não, celular também é luz, computador também é luz, televisão, tablet e qualquer coisa eletrônica, ok? Qualquer coisa que... Imagina que você está acampando e você não tem eletricidade, ok? Covid 3.0. Acabou a eletricidade do mundo. Aí você vê, olha só, o que que... Aí você experimenta ter uma semana na tua vida onde a eletricidade não é mais o rei da tua vida e sim o pulso natural da vida. Você provavelmente na primeira semana vai surtar, nos dois, três primeiros dias vai surtar, vai achar que você nunca vai ter sono, etc. Põe um áudio de alguma coisa para escutar. A gente toca violão. É a hora que, teoricamente, a gente está catando piolho no outro. É a hora da gente ter um laço mamífero com a sociedade. O problema é que hoje em dia a gente vive tudo dentro de apartamento sem macacos próximos, aí a gente não tem, digamos, esse lugar. Mas se você tem filho, melhor, fica com filho. Fica com violão. Fica com alguma coisa escutando. Pode escutar música, pode escutar Namas Flix, etc. Mas não vê nada brilhante na tua frente. e vê só que você vai acordar meio que três horas e meia depois que você dormiu, meio que duas horas e meia depois dessas três horas e meia, meio que uma hora e meia. São três ciclos, capa, pita e vata. Isso vocês viram lá na playlist de sono, etc. E aí, o que é a beleza da coisa? Quando o teu ciclo de sono, que por definição o primeiro é capa, bate junto com o ciclo capa da noite, essas duas duas linhas de ação elas se somam. A gente dormindo nesse horário é a única forma desse formato natural do corpo, que é três ondas distintas, uma maior, uma mediana e uma menor, batendo capa com capa, pita com pita, vata com vata. É claro que se a pessoa tem 60 anos, essa dimensão dessas três horas e meia, duas horas e meia, uma hora e meia, diminui um pouco. Mas nesse contexto que a gente está conversando, essa química que só é elaborada num horário específico, você vivencia uma cura ancestral, que é a cura do sono. Todo o metabolismo humano depende de um sono feito com qualidade. E do ponto de vista do Ayurveda contemporâneo, a gente escuta muito do tipo assim, a pessoa janta às oito da noite e vai dormir às dez. Isso é um Ayurveda fora do conceito ancestral. aonde você está dependendo da eletricidade. Ah, não, mas você pode acender uma vela, etc e tal. Ok, você não precisa necessariamente levar no radical, porque às vezes você tem família em casa, não vai dar, mas assim, se possível, faça radical, vá para uma choupana onde nem a eletricidade tem e comece a ficar quinze dias, um mês de férias tendo esse Ayurveda primal, esse Ayurveda onde você vai ver o resultado de se alinhar com o reto. Por isso que a gente estuda reto antes. E dentro dessa vivência chegar à conclusão do tipo, eu vivo numa sociedade doente, eu fui criado num estilo de vida doente, como que eu vou fazer para ao longo do tempo o nosso Ayurveda Ayurveda e está dormindo sete, sete e meia, oito da noite e não só o filhote, certo? Que ainda não foi pervertido por essa sociedade doentia. Porque aqui a gente tem muitas mamães na turma e você vê, o bebê faz isso, gente, a gente não está inventando, a gente não está falando o bebê dorme dez da noite e a gente vai dormir junto do bebê. O bebê dorme sete, sete e meia. A gente que atrapalha, a gente que cria a ideia de que a gente adulto vai dormir às dez e bebê, criança vai dormir às oito. Do ponto de vista do que a gente vai conversar na sessão que vem, o pai educa o filho pelo exemplo. O pai indo dormir sete, oito da noite, o filho vai dormir sete, oito da noite. Quando os dois estiverem acordando três, quatro da manhã, vai fazer yoga, o que vai fazer? É uma outra questão, depois a gente vê isso. Mas a ideia central é para se ter saúde, para se ter saúde, a gente precisa abrir mão do paradigma da eletricidade como sendo uma coisa que deixa a gente mais saudável. É realizar que desde que a gente começou a queimar carvão, óleo e etc., cada vez mais as pessoas ficaram mais estressadas, porque é o sono das oito da noite que é angelical. E tem pior, duas, três, quatro da manhã, os butas estão todas soltas, é o horário do pisadelo. Você ficar dormindo três, quatro da manhã, cinco da manhã, é o horário que você tem pesadelo, porque é o horário que você devia estar meditando, é o horário que você devia estar fazendo mantra. A mente fica muito vulnerável nesse horário de estar dormindo. Não faz bem para a psique humana estar dormindo no horário onde os pesadelos são a primeira impressão de você no teu dia. Chega! Já causamos o suficiente, vamos às perguntas. Para a galera aí do YouTube, aguardamos vocês na próxima turma.